Sempre muito bem-humorado, o goiano teve que fazer um favorzinho para a esposa dele, a Poliana. É que a energia da residência do casal acabou e a loira pediu que o maridão Leonardo buscasse umas velas para eles não ficarem no escuro e resolveu filmar a boa ação do homem. Só que ele revelou que no escuro acabou se acidentando e ainda disse mais. A energia acabou aqui em casa. Olha o que é o nome prevenido. O nome prevenido mandou eu lá no escuro buscar estranho, veio três tupeção daqui para lá. Aqui é a minha unha, que já não prestava, mas achei a zela. Olha aí, cuidava do meu igual que fonte, é com vela.